Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, vereadora Marli de Luquinha, público presente, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Senhor presidente, eu quero começar a nossa fala aqui hoje agradecendo todas as pessoas que ouveram, ou viram, melhor dizendo, o nosso chamamento para que pudessem participar em conjunto, claro, com o doutor Euro e o vereador Zé da União, da nossa audiência que foi promovida aqui na Casa da Cultura, do uso e parcelamento do solo. Foi uma audiência extensa, posso afirmar que, de acordo com as informações que nós recebemos da própria Casa aqui da Secretaria, uma das mais longas, mas também cabe ressaltar que uma das mais produtivas. Foi muito bom poder gerar o debate entre os empreendedores, as pessoas que têm total interesse aqui na nossa cidade, com as pessoas que têm conhecimento da parte técnica, ou seja, os funcionários da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Obras, do DLO tiveram a oportunidade de abrir o debate, de participar, de, em alguns momentos, responder alguns questionamentos, em outros momentos, tiveram que guardar os questionamentos para aprofundar um pouco mais e responder pontualmente cada caso. Fato é que nós iremos promover outras reuniões, a comissão, claro, juntamente com o DLO e a Secretaria de Obras também, com essas pessoas, para que possamos agilizar o mais rápido possível, dentro de toda legalidade, normalidade, a discussão desse projeto, que, realmente, todos que ali participaram puderam ver a complexidade, e não só a complexidade, mas a seriedade do tema, e é um assunto que precisa da nossa mais atenção possível para que, de fato, Sete Lagoas possa ser planejada e pensada para os 10, 15, 20 anos futuros. E, ainda falando acerca de audiência pública, eu quero aqui convidar todos os senhores e senhoras a participarem nós, o meu gabinete está organizando uma audiência que vai acontecer aqui na Câmara Municipal, dia 29 de 11, para tratar especificamente do assunto de violência contra as mulheres, a situação atual e as possíveis soluções. Teremos aqui a presença, a nível de Estado, da responsável pelos índices do governo no que diz respeito aos trabalhos que são feitos no Estado de Minas Gerais para poder reduzir esses índices que só têm crescido gradativamente. Também teremos a presença de uma das delegadas aqui que tratam no Estado com referência a esse tema, entre outras pessoas que estão sendo convidadas para poderem participar. Infelizmente, é um número que tem crescido consideravelmente no nosso meio e nós não podemos cruzar os nossos braços, muito menos fechar os nossos olhos para um assunto tão importante quanto esse. Também, senhor presidente, quero ressaltar as presenças que tive o prazer de receber hoje no meu gabinete. Familiares da dona Dóxinha estiveram aqui na Câmara Municipal, deixo um abraço para o senhor. Elas estarão apresentando juntamente conosco para o Executivo um projeto para fomentar, junto à Secretaria de Saúde, Promoção Social e alguns CRAS e CRES aqui da cidade, um trabalho que elas encabeçaram a nível de Estado e, se não me engano, de acordo com elas mesmas, é o terceiro ou quarto do Brasil que elas querem implantar aqui, utilizando a estrutura lá do grupo de apoio da dona Dóxinha. Então, é um projeto bem interessante e nós estaremos reunidos com o prefeito na próxima terça-feira para poder discutir esse tema. E quero encerrar, no último minuto que tenho, parabenizando aqui, porque é raro acontecer o que acontece, e eu até comentava ali com o vereador, meu grande amigo, o vereador Gonzaga, é raro a gente subir aqui na tribuna para poder elogiar os trabalhos de um outro colega, não é? Mas eu quero fazer isso aqui hoje, parabenizar o vereador Zé da União, porque eu estive reunido, na verdade, fazendo uma visita ali nas proximidades da Igreja Santo Antônio, e uma das pessoas que eu estava reunido veio me parabenizar, como se de fato fosse eu que tivesse feito os trabalhos ali acerca da Igreja Santo Antônio, entre o Regina Passas, que vai ser aberto aquela rua. E eu pude explicar para a pessoa que partiu aí de uma iniciativa do nobre colega, o vereador Zé da União, então quero parabenizá-lo, reconhecer Zé, porque é raro isso acontecer, as pessoas muitas vezes querem só criticar, e eles estavam lá elogiando, então o mérito é seu, e aqui eu quero reconhecer de público. É isso, senhor vereador. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto